E aí galera, vou compartilhar com você mais um pacote de texturas para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é um pacote de texturas que foi montado pelo Eliel Modes, já faz até um tempinho já. Ele ajuntou vários pacotes de texturas de rua com texturas de novas vegetações, de árvores como vocês podem ver. E algumas partes de cenário também. Vai alterar as ruas de Los Santos, San Fierro e Las Venturas também. Então eu vou demonstrar aqui para vocês, olha só aqui a região da Grove Street, temos uma nova vegetação, árvores novas. Está bem legal, é só adicionar no Mod Loader, na pasta Mod Loader, que ele já vai carregar tudo direitinho. Olha só, vegetação, das gramas aqui, árvores, novas calçadas. Aqui a rua aqui, o asfalto de Paralelepípedo. Está muito legal esse asfalto, calçadas novas, mais gramas e vegetação. Tudo bem equilibrado, ele equilibrou bastante para ficar bem leve o pacote aí, tá? Aí ele adicionou também as ruas, tá? Como vocês já estão vendo aqui, olha. Tudo bem leve, bem leve mesmo. Aqui também já temos novas ruas. Olha aí quem está bonito. E por aí vai. As árvores novas aí. Bem verde elas, ó. Está bem bonito mesmo. A vegetação. Vou dar até um bom panorama. Olha só as árvores como estão bem legais, né? Olha só que bonito estão as árvores. Já vai vir prontinho para você adicionar no Mod Loader algumas vegetações aqui, ó. texturas de gramas, né? Novas. Na região de Los Santos. Fez uma mistureba aqui, texturas de cenário também. Ele pegou, acho que do... texturas de GTA 4, se eu não estiver enganado. Novas residências. Novos outdoors aí dos muros. Até os outdoors aqui modificam. O que a gente estiver procurando aí, o pessoal gosta bastante, mas muito de pacote de texturas mesmo. Até para converter para GTA de Android, o pessoal pega aí e converte. Alterando os arquivos PNG lá que eles retiram daqui. Quem manjar pode estar editando aí também, ó. A montanha que tem aqui perto da praia, ó. De Santa Maria, ó. Em Los Santos também. Com a textura editada também, ó. Olha aí. Olha aqui também é tudo texturizado. Essas árvores verdes ficaram muito bonitas. Tem um verde bem vivo nelas, ó. Com algumas folhinhas nelas, ó. Que legal. A praia também lhe deu uma retexturizada para deixar bem mais realista. Tem marcas de rodas de pneu aqui. Riscos pelo chão, ó. Se tivesse molhado, né. A praia tá muito bonita também. Olha aí. A vegetação. Da praia. Até as montanhazinhas aqui tá com umas rochas novas, ó. Não é mais aquelas rochas laranjas. Aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra eu não esquecer. Na região da praia já é outra textura de areia, ó. Ele montou, né. Vários pacotes. É outro estilo de areia mais seca. Olha aqui aquela roda de prensa, né. Ele também adicionou novas texturas aqui nas casinhas da praia aqui, ó. Tudo novo, ó. Essas casinhas aí, ó. Olha só as texturas como tá legal, ó. Das paredes, do chão também. Tudo em alta definição. Olha só outra casa aqui, parecendo uma mansão, ó. Essa daqui tá com uns azulejos coloridos. Olha como ficou bem legal, né. Muito bonito. Outra casa aqui, ó. As portas bem chiques, ó. E as janelas. Ó. As casinhas ficam muito bonitas aqui, essas casinhas aqui. Aqui a outra parte aqui de paralelopípedo também. A pontezinha aqui que vai até ali o farol. Ele equilibrou bem, né. É pra não pesar. Tem uma boa equilibrada aqui nas texturas aqui. E os altidores novos aí, ó. Também vai ter. E por aí vai as estradas e rodovias, né. E ruas, né. Toda a vegetação que vai estar editada, né. Como podem ver. Só algumas partes. Que é pra não pesar mesmo os principais lugares, né. Vamos vir aqui em outro local. Olha aqui, ó. Olha a imagem de quem tá ali, ó. Barack Obama ali, ó. Os três líderes negros mais influenciáveis da história, né. Bem legal, bem legal. Vou voar aqui por aqui, ó. E te ver. Vamos dar um rolezinho de carro aqui. A gente vê como é que tá aqui, ó. Olha aí, ó. As ruas também editadas com as calçadas novas, né. Olha aí, ó. Algumas paredes de locais novos também. Olha aí como vocês podem ver. Os portões enferrujados. Lojas, vitrines de lojas novas aqui. Que já deu pra ver aqui, ó. Uns manequins ali. Então, ó. Sanferro também está com algumas lojas retexturizadas. Aqui do outro lado também, ó. Subway, ó. Olha só que bacana. E por aí vai. Mais lojas. Mais lojas aqui. Trocou bastante lojas. Alguns portões aqui, ó. editados também as ruas que estão bacanas bem legais a vegetação que também foi alterada nessas partes aqui e por aí vai mais lojas ali, Outdoors, Walmart aqui, Outdoor Novo bastante coisa alterada aqui na região de San Diego as ruas novas e ele também adicionou um novo deserto aqui em HD ruas aqui em texturas para ficar em alta definição também deserto e suas rochas olha aí o deserto, que bacana, retexturizado, as rochas também em alta definição olha só a definição da textura das rochas, dá para ver até os fungos da rocha olha só, tá muito bom a parte na área do deserto também né, colocou uma texturinha nova eu acho e também as ruas aqui de Las Venturas também vão estar editadas aqui com novas calçadas e ruas olha aí as ruas aqui de Las Venturas está muito legal aqui em Las Venturas olha aqui o estádio novo, reditado olha aí o estádio estádio bacana, outro Outdoors aqui também, editado da Rebook então o San Andreas todinha vai ter novas localidades reeditadas com texturas novas também toda a San Andreas é isso aí ó, Outdoor da Sprite outro Outdoor da Samsung Outdoor da Universal da Lionsgate Outdoor tudo reditado e é isso aí galera, beleza? então quem quiser fazer o download aí pode baixar aí no meu blog vai estar lá embaixo no final da página do blog vocês descem com o rolinho deixa eu ver se está modificada alguma coisa aqui não, aqui está tudo original não, aqui está tudo original vocês descem até o final lá da página lá do blog e fazem o download olha aí, novas texturas aqui ó até a grama aqui ó foi retexturizada e estalem através do monte de loada que não vai ter erro aí como vocês viram beleza então galera então fui foi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.